Mais que uma equipe, uma família Tranquilidade morador Sem graça sentado, sem uma rinha, tá? Tá, tá, tá Bem, me eu bota, 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 bota Bosh, 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 bosh Bem, me eu bota, 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 bota Minha tal, dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou o filhão da Se iludiu, tu se apego, eu levo a culpa De dez moleque me aparecem, eu não vou Se iludiu, tu se apego, eu levo a culpa De dez moleque me aparecem, eu não vou Vai, 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 vai Vai mexendo a pô da noite e bota o papo Vai mexendo a pô da noite e bota o papo Sem graça sentando, sem uma rinha, tá? Tá, tá, tá Bem pária Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bem pеля Bota, 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 bota Bem pula Olha só Bem pula